Lourenço, uma questão que eu vi entre os especialistas do direito ao trabalho, direitos trabalhistas, é que eles apontam a existência de uma, quase que uma falta de clima para o aperfeiçoamento dos direitos sociais atualmente no Brasil. O que é uma coisa rara, porque a Constituição de 88, ela introduziu uma série de direitos sociais, muitos deles não foram ainda regulamentados, é bem verdade. E nós tivemos lá atrás, na CLT mesmo, a introdução da maioria dos direitos sociais trabalhistas que são vigentes até hoje, como até a licença maternidade, a jornada remunerada, as férias remuneradas, a jornada semanal de descanso. Mas por que, então, que hoje, depois de tanta luta acumulada, não haveria clima para novos direitos sociais ou sequer para aperfeiçoar aqueles, ou mesmo regulamentar aqueles que já estão inscritos na Constituição? Bom, eu acho que isso aí tem uma palavra mágica, uma expressão mágica que se chama correlação de forças. Na verdade, dentro da sociedade, não tem a dúvida nenhuma que a sociedade tem interesse de ter mais direitos. Mas mesmo num país que conseguiu eleger um trabalhador para presidente? Não tem a dúvida nenhuma. Mesmo que o Lula tenha sido presidente da República, do partido do Jacino, do meu partido, eu não sou do PT, mas veja só o seguinte, a gente admira, é um avanço, um operário, um trabalhador, chegar à presidência da República. Não tem a dúvida nenhuma. Entretanto, é o seguinte, o presidente da República não é ele sozinho. Ele chega ali no partido só dele que vai governar. Então, ele tem uma base aliada. Aliás, é um governo de composição. É um governo de composição. Então, na verdade, o seguinte, você nunca fica pensando que tudo que a classe trabalhadora desejasse, conseguiu no governo Lula. Conseguiu muita coisa, mas não conseguiu tudo. Então, de maneira que tem essa questão dessa correlação de forças. Segundo, é o seguinte. Talvez, em termos de direitos, foi apenas a extensão da licença maternidade de dois meses para seis meses. Seis meses. Começou com dois meses na época de... Além disso aí, na verdade, não tenho dúvida nenhuma que há conquistas importantes, relevantíssimas no governo Lula. Mas, talvez, eu entendo que a gente poderia ter avançado mais. Mas eu gostaria de voltar num ponto aqui que o Jaci colocou, que é a questão de estrutura sindical, unicidade e pluralidade. Eu não entendo... Eu entendo unicidade versus unidade. Então, é o seguinte. Mas, então, é o seguinte. Eu vou tentar esclarecer isso de uma forma clara e objetiva. Veja só. O artigo 8º da Constituição, quando ele fala de... Não permite mais a unidade mínima que pode ter um sindicato. É um por município. Eu entendo que aquele ali é sindicato. E quando fala sindicato, a unicidade, eu entendo que sindicato ali é uma expressão genérica. Sindicato compreende sindicato, federação e confederação. Então, eu entendo que a unicidade sindical, ela vale da base até o teto. E do teto até a base. O que quer dizer isso? A base sindicato, a parte intermediária, a federação e o teto com a federação. Bom, e o que mais? Então, eu acho que o seguinte. Tem que ser unicidade para valer. Outra coisa é o seguinte. Nós achamos que essa portaria 186, peço toda a vênia que eu já sei, eu acho que foi um atraso no movimento sindical. Tanto é um atraso que nem empregador e nem trabalhador concordam com essa portaria. No entanto, o ministro do Trabalho, Lupe, de uma forma obstinada e com o apoio de algumas centrais, não de todas, não de todas, prefere manter essa portaria 186, que ela estabelece uma bagunça, uma balbúrdia que o Jacir acabou de denunciar aqui, que tem 10 mil sindicatos. Mas já existia isso antes da portaria 186. Ela incentivou mais ainda, ela incentivou mais ainda, que na verdade estabeleceu essa coisa horrorosa dentro do ministério. Então, o que acontece? Cria-se sindicatos. Se você abrir o diário oficial, na parte 3 que publica os editais, todos os dias ali tem 5, 6, 9 sindicatos sendo criados. Então, é o seguinte. Isso depois da portaria 186, que o companheiro Jacir defendeu aqui. De forma que eu entendo o seguinte. Primeiro, essa questão de mais de uma confederação, eu acho que divide, enfraquece, não tem dúvida de uma, mas de uma entidade atrapalha. Agora, para o outro lado é o seguinte. Se cada central sindical passar a ter a sua central de forma orgânica, a sua federação, a sua central, a sua confederação, a sua federação, dentro da mesma central, nós temos 6 centrais, não tenho dúvida nenhuma, 6 centrais mais representativas, pelo menos que estão no códex aí. Então, nós teríamos, quando nada, dividido tudo e se multiplicado por 6. Então, o problema concreto que eu vejo que todos os trabalhadores têm, qualquer que seja a linha de orientação política de qualquer das centrais sindicais, é o seguinte. O mundo hoje é um mundo de, em geral, com algumas exceções, de perdas para os trabalhadores. Com alguns países que estão ampliando esses direitos, mas são minoritários. Nós vemos agora, na Europa, como se está ameaçando direitos previdenciários, trabalhadores. Como então, Afonso, porque já quase chegando aqui ao final desse programa, como fazer as mudanças de aperfeiçoamento na legislação que nós temos, sem abrir brechas para que aqueles riscos já sinalizados pelo próprio Lourenço, eles aconteçam de fato. Ou seja, aperfeiçoar sem dar margem para perdas. Como seria? Não, eu acho o primeiro que nós precisamos, tem alguns assuntos que estão aqui no Congresso Nacional que são importantes. Lourenço citou um, que é a Convenção 158. E lembrar que no governo do presidente Itamar Franco, ela foi ratificada e por isso, inclusive, que em 1995 teve que ter demissão os chamados PDVs que começaram no Brasil em 95, no Banco do Brasil, é fruto da Convenção 158, que não podia ter demissão imotivada naquele período. Então, você tem a Convenção 158, você tem a redução da jornada de 40 horas semanais sem redução do salário. Nós podemos ter uma unidade de ação. Nós temos divergências de conceitos, formas de atuar, mas podemos ter unidade de ação. E acho que é isso que é o mais importante. E nós poderíamos começar isso, por exemplo, na categoria bancária, de ter um comando único, um único acordo, uma simultaneidade da campanha salarial, tanto dos bancários da Contraf, como dos bancários da Contec. Muito bem. Nós chegamos aqui ao final do nosso programa Cidadania. Queria agradecer aqui a presença do Lourenço Tuprado, ele que é coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores e é também da CONTEC, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Crédito. Que foi intervencionada pelo Ministério do Trabalho duas vezes, em 1964 e 1972. Muito obrigado, Lourenço, pela presença. E agradecer também a presença do Jacir Afonso, que é o diretor de organização da Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado, Jacir, pela sua presença aqui conosco. E agradecer a vocês de casa, que nos acompanharam. Caso queiram rever esse programa ou outros programas, ou seja, baixá-los aí no seu computador, a sua escolha, aí na tela está uma forma para fazer isso. O nosso endereço é www.senado.gov.br.tv. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau. Tchau.